Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis, parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Vítima tem S10 levada durante assalto à mão armada, aconteceu assalto na cidade de Passos. Segundo a vítima, ele transitava em sua S10 Tornado Prata quando foi fechado por uma motocicleta com dois homens, tendo o garupa descido com uma arma de fogo e anunciado o assalto. O suspeito levou uma pulseira que estava em um dos braços da vítima, além do citado veículo e uma bolsa que estava dentro do automóvel e continha uma certa quantia em dinheiro e vários documentos pessoais. Em seguida, eles fugiram sentido ao bairro São Francisco. A Polícia Militar iniciou rastreamento, cerco e bloqueio da região a fim de localizar os homens que até o momento não foram encontrados. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. MacGyver TV Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De dez a trinta e um de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de dez a vinte de abril somente para crianças de seis meses a cinco anos e gestantes. E de vinte e dois de abril a trinta e um de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com sessenta anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar!